Na verdade, essa jornada começou em 2013, e ela veio vindo, e hoje ela tem, não é uma coisa rápida, não é uma coisa simples, é um processo que foi plantado em mim em 2013, e foi começar a dar os seus resultados entre 2015 e 2016, e em 2018 ele chegou na sua fase crítica, do tipo, agora você tem que escolher um caminho para a sua vida. E segundo esse cartomante, também isso tem muito a ver com, eu não sei, porque a gente nasce aqui e cortam a memória do que a gente fez do lado de lá, mas segundo esse cartomante, eu tenho uma conexão, uma espécie de acordo, que era isso que eu teria que fazer aqui, e que eu tenho uma conexão ainda com a história do Brasil aqui e tudo mais, por isso que eu nasci aqui e fiquei preso nessa situação, então o cartomante colocou dessa forma, que ser astrólogo era meio que como que eu não tinha muita escolha, ou vai ser astrólogo ou você vai ter problemas, porque é uma coisa que eu tinha assinado lá nos contratinhos. Eu não lembro, não sei se eu estava bêbado quando assinei o contrato, não sei, mas a história veio para ser astrólogo, para trabalhar, e veja que eu demorei o quê? Demorei 30 anos gestando isso daí tudo, porque eu fiquei ainda 30 anos trabalhando com o professor, vivendo essa outra realidade, essa outra persona, para depois assumir realmente o que é aquilo que, vamos dizer assim, o plano, eu não gosto muito dessas palavras de tons espíritas, porque elas perderam muito sentido, mas seria o plano espiritual, alguma coisa do tipo, que estaria conectado comigo, e isso tem essa relevância do que eu recebi dessa mensagem do cartomante, e também uma outra coisa que hoje eu entendo, na época eu não entendi, mas hoje eu entendo, juntando os pontos e fazendo toda a ligação, em 2003 eu fui numa viagem sozinho, eu comigo mesmo, subi a montanha de Montserrat na Cataluña, eu mesmo peguei um trem lá em Barcelona, nem sei como até hoje eu achei aquele trem, montei no trem, desci, também não sei como eu sabia que era estação, desci, fui lá, quando eu vi eu estava em cima daquela montanha, que tem um monastério antigo lá, que tinha sido destruído por Napoleão, mas ele era um monastério bem antigo, e depois foi reconstruído, já mais aqui à frente, e ali algo mexeu comigo, e foi um divisor de águas, foi um outro momento em que o Carlos deixou de ser Carlos e passou a ser uma outra coisa, diferente, e eu voltei para o Brasil com uma outra, uma outra formatação, foi quando eu finalmente comprei, fui comprar um apartamento, fui morar sozinho, né, e comecei a movimentar minha vida num outro, então eu vejo que tem, a minha vida sempre teve essa situação de momentos, de como se eu morresse e reencarnasse na própria encarnação, numa outra forma. Em 2015 eu também tive um outro evento, quando eu estava preparado para fazer aquela palestra, para pôr no canal, para a inauguração do canal, eu sofri um acidente de bicicleta, perdi a memória, fiquei desfigurado, perdi pedaço do nariz, tive que gastar um dinheirão com cirurgia plástica, reconstruí, foi um outro momento também, que muita coisa mexeu comigo. Então eu tenho esses momentos, esses momentos assim pontuais, que algo acontece, algo me toca profundamente, e o último deles, que eu ainda estou em processo, eu ainda estou elaborando, talvez demore dois, três, sabe Deus quantos anos, foi o falecimento da minha mãe, foi um outro marco. Então, desses trancos em trancos, o Carlos vai caminhando, caminhando, caminhando e trupicando, mas a gente vai indo, e vai fazendo aquilo que a gente pode, é o melhor que a gente pode.